E olha, no Brasil a construção de cidades sem planejamento causou sérios problemas de saneamento básico. Pensando em mudar esse cenário, muitos municípios estão investindo na implantação da rede de esgoto. E Blumenau é uma dessas cidades. As obras de esgoto causam transtornos para os moradores em qualquer cidade, porém são necessárias. Em todo o estado de Santa Catarina, 86% da população está sem acesso ao saneamento básico. É o que aponta o Instituto Trata Brasil especializado no assunto. Por causa disso, a saúde pública fica comprometida. Você coloca as pessoas em contato mais com patógenos que podem causar principalmente doenças entéricas, como nós chamamos. Baterias que podem afetar o intestino, dando diarreia, alguns vírus, principalmente no atual momento, o chamado rotavírus, que é um vírus que dá uma doença em crianças com vômitos e diarreia e em adultos com bastante diarreia. E esses indivíduos eliminam grandes quantidades de vírus. Então, uma rede coletora de esgoto que não tenha um tratamento vai eliminar novamente esses agentes para os rios, para os mananciais, para a água que a gente está consumindo. Esse é um grande risco. Então, as chamadas doenças diarreicas são as que mais afetam uma população sem tratamento de esgoto. Sete anos se passaram desde que as obras da rede de tratamento de esgoto começaram em Blumenau. Só que ainda mais da metade da população envia os resíduos para rios ou para fossas quando aperta o botão da descarga. Até agora, 42% da cidade está coberta pela rede de saneamento básico. As obras da rede estão concluídas na região central. A empresa que possui a concessão para explorar o serviço por 45 anos aponta que 90% das casas nessa região estão ligadas à rede. Então, até o momento, em sete anos, já foram investidos pela concessionária privada 240 milhões quase, 230 alguma coisa. E até em sete anos a concessionária tem 54 milhões de prejuízos acumulados. Ou seja, é um negócio muito intensivo em capital, de muito investimento, que a empresa executa no município para a implantação desse benefício, dessa infraestrutura. E que só se retorna e só se realiza no longo prazo. Por isso, o contrato é de 45 anos para que, no prazo de 45, torne-se viável esse esforço que o Blumenau está fazendo para atingir a vanguarda no saneamento em Santa Catarina e no Brasil. O trabalho que está sendo feito até aqui já tem um saldo positivo. Atualmente, são produzidos 45 milhões de litros de esgoto por dia. Quase 18 milhões não estão mais poluindo os ribeirões graças ao tratamento.